Recapitulando de novo, porque a última vez a gente não conseguiu nem passar o turno E eu espero que dessa vez seja tudo certo, porque eu testei Se não tiver nenhuma surpresa tá normal É só clicar nos menus aqui pra dar a destravada, porque sempre que o jogo abre as coisas travam Tecnologia, abre tudo Deixa eu escalar isso, olha o cachorro Agora você vem pra cá, Shrek Asrag, vamos botar um arqueiro pra você Aqui vamos melhorar o teu cordão pra pegar os orques negros depois Aqui não faz nada Aqui pode construir isso aqui E aqui recruta rapazes Hummm Vou pegar dois rapazes por enquanto Então tá bom Eu vou pegar dois rapazes por enquanto Agora é a hora da verdade Vamos lá Eu testei, não faça essa sacanagem comigo Eu até gravei um vídeo de bastone Hell yeah man Aí eu vou dar um GTA 5 de presente pro Zane O que acha? Mano eu nem jogo velho Então nem precisa Bem feito Bem feito, bando de ficar spamando sem vergonha Os caras vêm pra lá e pra irritar Agora que tenho o bot eu nem me irrito mais velho Nem dá tempo de eu ler Minha confiabilidade continua lá embaixo Minha confiabilidade continua lá embaixo Minha confiabilidade continua lá embaixo Quero um SSD de presente Os que estavam bravos e do nada estavam todos falando que ia se inscrever no canal só por causa do Minecraft Não sei que essa campanha tá com a atualização da maré verde e as condições precisarem de crescimento? Sim Tanto que tem o símbolo da maré verde aqui em cima Não tá tampando o negócio de doação Mas dá pra ver Isso aí já tá incluso no Steel Fate Na época que eu gravei a campanha do ASRAG Não tinha isso né Mas agora tá com esse negócio Acabou Agora estou renovado Deixa eu desacelerar aqui pra ver o que os homens vieram fazer Acho que é eles agora Salve Caio Aí vou ver né Meu tio é dono de uma lote informática Devemos ver né Se você conseguir um SSD pra mim Meu amigo Eu vou ficar bem feliz Esse jogo aqui com SSD vai rodar com uma beleza Calma aí Deixa eu só ficar atento aqui nos homens fera Tá O Morgor passou e... Dane-se né Porque não fez nada Deve ter usado a caminho spitterane Arquiteto Planejar construções do começo ao fim E esse é um conceito estranho Deixa eu ver um negócio na diplomacia O Morgor tá ali ainda Se ele tá aqui ainda É aqui né Tá bem na curvinha ali Se eu pisar aqui Detectei Como que eu não detectei ele? Eu tô literalmente em cima dele mano Ah jogo Tá brincando O jogo não gosta de mim Não tem como Esse jogo Ele não gosta da minha pessoa Peguei 6, 7, 8 4 arqueiros Eu sou o boss Eu sou o boss O que eu preciso pra conseguir um guarda aranha Nível 5 E isso aqui Fizendo que cheguei agora Consegui recuperar a campanha Então o problema tava no mod do Unlocker Que deixa você jogar com as facções pequenas Ele teve uma atualização recentemente Que fez com que parasse de funcionar A passagem de turno A cidade eu vou perder mesmo Já sabia disso Vou melhorar aqui ó Então eu só voltei pra versão anterior Que o cara disponibilizou o link E agora tá tudo funcionando Que é uma beleza Vamos pegar mais duas aranhas Se der Não dá Só se eu tirar esse daqui Mas tira esse daqui Que a gente vai ter mais gente Pra lutar com esses humanos Que tão vindo atacar a gente É... dá pra pegar mais uma até Mas pega mais uma da outra Essa aqui Eu tô impressionado agora com o Morgor A capacidade dele de se esconder Ué Como é que é baratinho mesmo Tá esse herói aqui Manda vim pra cá Tentas assinar esse cara aqui Esse capitão Isso é um maluco O Karzakarak caiu Já caiu faz tempo isso aí Eu só comecei a postar os vídeos Na playlist do Asrag Depois que eu passei o que eu já fiz Na minha campanha que tava gravada E eu já tinha derrotado o Karzakarak lá E também tá com o mesmo nome lá O teu anão do Asrag Então se você não viu ainda Tá lá na playlist da campanha do Asrag Tem mais um rapazes aqui É... anão também Acho que não tem mais nenhum Anão tem aqui né Os anões de Karak'norn aqui Que fizeram a confederação Tem esse aqui E acho que os de Karak'norn É... só esses anões que faltam O restante já foi tudo pro saco Agora vamo ver pra onde o Morgor vai fugir né Tô com um de tesouro Não, as homenssferas é zica velho Beleza Dark Hering Vocês sabem que tem algum monte pra atirar os homenssferas? Deve ter mano Nunca pesquisei Mas assim É... 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 Os homenssferas é uma relação complicada velho Que ao mesmo tempo eles são legais de você enfrentar Mas ao mesmo tempo eles são um saco Por causa dessa mecânica de subterrâneo Que eles conseguem fugir muito fácil Então sei lá Karak'nkadegen Não, Karak'nkadegen foi o primeiro que eu matei velho Ficava lá em cima O que mais incomoda os homenssferas é que os cara faz cerco e em um turno acabou seus suprimentos Vamos aí Vai errar pra salvar as víboras azuis Com certeza vai dar tempo Acho que até eu pegar os reinos fruturistas desse cara que é Isor aqui O caos vai chegar Mais uma campanha que eles devastam na Garonde É velho, é complicado Tem campanha que eles não fazem nada Nem conseguem conquistar nada Eles já morrem em um piscar de olhos Mas tem campanha que conhecem a invasão dos homenssferas Eles fazem um estrago Meu, na minha de bastone lá que eu to gravando agora Eles estão indo pra cima do vórtice velho Não vai sobrar vórtice cara Já devastaram o Lothurn Tá uma maravilha Pode pegar essa cidade aí meu querido Você só tem arqueiro no exército né Os humanos vão matar mesmo Como que o Morgor conseguiu se esconder Se eu estou em cima dele Capaz de não interceptar ainda Eu to do lado dele e não vou interceptar Fica vendo Tá, depois os elfos da floresta Com certeza os homenssferas E mano A facção do Morgor Na real não tá nem aparecendo aqui em cima Na real tá assim Só que parece que mudou o emblema Aqui ó, pera aí É aqui ó Maralda do Sobrador Ainda tá no mesmo lugar que eu Mas o jogo não me Permite encontrá-lo Oh desgraça Você já não tava aqui velho Eu pisei em cima de vocês Não aconteceu nada Eu só quero matar vocês De preferência De preferência Maralulante Oxe, eu bati em uma... Uma batalha e eu fui perdida aqui? Ah, é por causa da cidade que eu perdi Aí eu posso pegar o arque negro agora Espero que o foguense aqui destruiu a facção Eca, a facção destruída Agora a gente vai fazer o seguinte Vamo vir pra cá Vamo vir pra cá Asrag, vamo colocar pra você magia Na real essa e essa Nossos exércitos de goblinis da floresta Já pode começar a marchar também Esse exército aqui tá sinistro Eu falo que tava botando uns arqueiros Mas já tem o... Os montados né Então não tem necessidade O Shrek Se a gente buscar eles Eu vou botar os javaleiros No seu exército Os grandão Os negros vão ficar com asrag Vamo vir pra cá Vou fazer uma emboscada Nesses... Esses caras aqui Se eles virem pra cima Ahn... Melhor isso aqui pra aumentar a obediência Constrói... Não sei o que Você vai ser isso aqui Pro pegar crescimento logo Melhor uma torca com o que sobrou Herói... Tenta assassinar de novo o cara aqui Fracasso, que ridicam Muito bom O cara que zifre Ah, o cara que zifre Deve ter sim Faz cupim de humanos, magos, ossos, orelhos, dentes, mata Vou matar, calma Só fiquei pistoladaço quando eu ia simplesmente destruindo todo o império Lagartos, Kislevi, orcos, elfos negros, nobres, no tour de 60 Uma vez jogando com uma esfera, uma lagoria destruiu os humanos do mundo Os anões e até os nobres, mas quando eu levei todas as manadas para invadir Lústria Tomei uma soa dos lagartos e perdi a campanha Acontece, né? Mas aí eu vi o impossível, duas manadas em guerra e a coisa mais louca de todas as manadas É se perseguindo e morte ali e outra aí Muito louco, o que? Ah, duas manadas em guerra, ah tá É difícil acontecer mesmo, porque normalmente elas sempre estão em guerra com as mesmas facção E isso dá um bônus para a liderança deles A única vez mesmo que eu vi manada contra manada foi naquela campanha especial do Kazrak Que tem no primeiro jogo, a olho por olho Que tem manada que não quer ser sua aliada e você tem que brigar com ela Vai ser amigo dos vampiros? Na verdade o Azag já tem um bônus com os vampiros Esse é do próprio senhor Tá ali, cadê? Tolerância do soberano para com a minha facção Tá, estão saqueando minha região Os cachorros hoje estão demais O que me deixa triste, meu Que eu tenho um canal aqui com 550 inscritos agora Aí eu faço live de Warhammer Tem 5 pessoas, uma sexta-feira Eu faço live de Minecraft Vem 20 Eu não sei se Total Warhammer parece que não aparece no YouTube igual Minecraft Porque pô, põe Minecraft no nome Meu, começa a surgir gente, velho Não para Agora, nossa, velho Warhammer Sei que eu vou te dar 200 de influência para fazer as manadas brigarem entre si É uma boa Golpe selvagem, todo mundo ganha bônus de investida Tá, eu tenho só rapazes nesse exército aqui E eles só tem arqueiros Se eu chegar perto deles Até dá para brigar O alcance deles é extremamente alto Espadachins, alcane Esse cara aqui eu não sei se ele tem magia Magia das sombras Bom, com o cavalo de areia que eu tenho Até dá para brigar com eles E esse ex-metendo magia, será que eu posso recrutar ele? Fazer um teste Só para ver se está disponível Quatro turnos Mano, eu tenho coisa o suficiente de cavaleiros para atacar ele Vamos ver Vamos lutar essa Para começar bem Vamos enfrentar o príncipe negro Gashnag Vamos pegar os ventos de magia aqui Então vamos espalhar aqui os rapazes Os arqueiros também O plano é sair correndo como uma besta desenfreada Até aparecer atrás deles e atropelar todo mundo Vocês tem vídeo vanguarda, né? Eu poderia colocar vocês escondidos em algum lugar, eu acho Eu acho que não Faltou árvore aqui nas bordinhas Então fica aqui mesmo Tá, peraí Começa Vamos Mandar todo mundo aqui Na verdade eu aprendi um negócio finalmente Que eu queria saber como é Que é segurar alt e segurar o botão esquerdo Aí as suas unidades vão para cima assim na formação Aí vai aí tu apertar a setinha para cima Isso é muito útil Agora vem pegar esses piqueiros aqui E vocês Cada um em um arqueiro aqui Antes que eles comecem a acertar a gente E vai dar tudo certo Só tem arqueiro aqui na lateral Já podemos circundar aqui Vocês também Podem acertar aqui Cada um em um arqueiro Ah não Você não fez isso Pera, 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 pera Para, 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 para Sinta o chulé de Gork Ok Ok, agora podemos fazer isso aqui Meus squeaks estão com fome Vamos pegar todo mundo, rapazes Nossa, o chulé que está apanhando muito Não vi Tira, 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 tira Ele vai morrer Posso me divertir um segundo na câmera Joguinho Desculpe, Shrek, eu não vi Ele vai voltar Ele apanhou para o que? Para o capitão aqui O capitão arregaça ele não Mano, foca em perseguir os arqueiros deles aqui Porque Esses aqui não vão desistir não Tá, voltou Vamos voltar aqui para jogar magia Dessa vez pode ser O explode cabeça Tei Tá, javaleiros Sim para cá Aparece não é Ficou olhando eles não Cadê o Gashinage? É essa aura preta aqui? É Infelizmente Se divertir com a câmera Virou um crime muito alto Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega É, galera, desiste Os caras estão aqui Eu queria muito que eles arrumassem Esse negócio de perseguição No terceiro jogo Para funcionar igual no medieval Enquanto tiver uma unidade No mapa Dessa bandeira Aqui A bandeira fica mudando de lugar E as unidades não desistem De ficar perseguindo Oberger Legla 怪 funds pay power Breath Mas enfim, aparentemente o cara lá quer bregar muito ainda, né? Vocês aí já sumiram... 21 aqui ainda... 3 ali... Então vem pegar todo mundo os piqueiros... O senhor deles morreu... E os piqueiros que eu mandei aqui? Aí tem quantos agora? 13... Não acho que os rapazes conseguem, já tem 8, 7, beleza... 8 ali também... Se os tricks desse capitão aqui morrer... Porque eu vou ter que provavelmente lutar contra eles de novo... Agora acelera enquanto a gente persegue... Pega ele grandão... Beleza... Falou Black Prince... Vamos lá... Vamos lá... Coroa do comando... Coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas... O suportador é imbuído de grande autoridade... Motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável... Taca de novo esse paranauê aqui... Agora eu vou só resolver... Ruína dos humanos... O Shrek hein... Mate os todos... Que eles sejam recebidos de braços abertos... Pelos deuses falsos que tanto veneram... Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes... Liderazgo... As três ao lotear contra aquelas ombras... Bandeira de guerra... Bandeira de guerra é um estandarte histórico... Que já viu muito sangue em batalhas... A prova da infinidade da guerra... Mas vamos aqui... Destruir essa cidade também... Pegar de volta... Beleza... Destruir os dois exércitos aí... Dos reinos roteiristas... Pega isso aqui... Melhor isso aqui... Use me... Use me... Pega isso aqui... Vamos pegar... Infantaria de projetos e goblins... Não... Cavalaria... Não... Rapazes... Os garotão... Casca grossa... Todas as unidades de infantarias orcs... Essa que é bom... Que depois eu vou trocar os orcs para grandão e tal... É... Os goblins da floresta... Podem... Virem descendo aqui também... O império aparentemente está interessado em brigar comigo né... Temos aqui um exército... Cal Franz de novo... Bem chato... Nildo... Vamos recrutar aqui os orcs negros que eu falei... Vamos pular para cá... E ver se o Franz ainda vai querer brigar com a gente... Ou se ele vai correr... Provavelmente ele vai atacar a Karkirne e correr... É... Aqui... Migdal von Barak... Melhor isso aqui... Para a gente ter guarnição... Que o império não desiste né... Melhor aqui... O Zufquark... Tá... Pastor... Deixa eu até deixar o negócio do OBS aqui na minha lateral... Para eu ver o que está acontecendo... Em tempo real da live... Porque vai que acontece alguma coisa... Mas é que está sem brode para jogar co-op... É... Na verdade não né... Brode tem... Eu só estou com medo de começar um co-op de novo... Porque eu tenho trauma... E perder o save... Mas pelo visto eu acho que se eu fizer sem mod... Eu acho que ele funciona de boa né... Anões e império... Cop e live... Ah... Chega de facção... Do bem... No co-op... Tem que fazer facção do mal... Sem Minecraft... Sem like... Aí ó... Viu... Agora o Ronald vai se desinscrever do canal... Porque não tem Minecraft... Aquele bicho que o Azag monta... É uma Serp... O Quick foi a melhor campanha que eu fiz... Mano... Fala para você que eu nunca joguei na campanha do Quick... Até o final... No Imperios Mortais... Que é para pegar a cara com oito picos... Não sei... Vejo comentário onde os vampiros são melhores... Quanto com uma esfera... Vampiro mata uma esfera... E só chega perto... E se livre de todo o exército... Aí eles vêm atacar... E você revive os mortos... E você ataca de novo... Muito easy... Vampiro é o melhor ataque... Quanto com uma esfera... Pois é... Então... É... Um dragão e não é... Na verdade é uma Serp... Uma Serp não chega a ser um dragão... Uma Serp é um monstro voador... Que não é um dragão... Não tem... Capacidade de soltar bafo... E alimentar igual a ele... Finalmente... Que Slave deseja entrar em guerra... Comigo... Tava até demorando muito... Com isso... Vai vir mais duas facções do Império... Para cima da gente também... Maravilha... Agora vai começar aqueles... Com os infinitos... Em cara aqui... Ungor... Que teve na... Campanha lá... Vou ter que deixar um senhor lá... Para proteger... A Serp são parecidos aos dragões... Pena que não cospe nada... Pois é... Mas cuspisse também... Não ia ter nenhuma... Diferença entre as espécies... Tá legal... Recebeu algum loot, Zang? Mano... Não sei... Deixa eu ver... Tem um em espera do Rona aqui... O seu... Ainda nada... Bom... Para prevenir já... O Calfrans vai querer fugir aqui... Para prevenir o ataque de Slave já... Que eu estou pressentindo... É... Ah tá pô... Nem lembrava que vocês estavam aqui... Vamos colocar aqui... Pode ser esse cara aqui... Que tem frenesi mesmo... Morglur... Morglur... Vou colocar aqui... Protegendo o cara aqui... Ungor... Dos inimigos que virão... Poderia até melhorar aqui depois... Construir a fortaleza já também... Mas vamos continuar vindo... Para cima do Império aqui... Porque o Império... Está se comportando muito mal... Nas minhas montanhas... Não estou gostando disso... Ahn... Monte Larbadeiro... Cavaleiro de Império... Para um... Caramba... O Morteiro... E o Franz... Eu aceito o desafio... Vamos lá... Esse monte de cavaleiro aí... Que vai ser um pobre diferente... Tá... Vamos botar aqui as catapultas... Tem catapulta para um caramba aqui no exército... Obrigado... Begrado... 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 Vamos botar aqui... Açaíra fica aqui... Vocês aqui... Não me ensinam aqui... Não me ensinam aqui... Não me ensinam aqui... Já começam aqui... Certo... Todo mundo aqui... Tirando as catapultas... Vamos, vamos dar um passinho para frente... Se possível eu tire pedras nessa rick's guarda aqui Esqueci que eles tem dois morteiros Eu vou invocar uns zumbis lá em cima do morteiro só para atrapalhar eles e atirar Com certeza eu vou ficar tomando flecha enquanto isso, mas paciência Ah, o final está no cavalinho dele ali, que bonitinho Vou brincar com os cavalos aqui também sozinho, eu não vou conseguir não Vamos destruir aqui esse morteiro É, eslombou o chapidão, vocês acertam aqui, vocês acertam aqui Orcs negros, vem brigar com a rick's guarda, vocês aqui também com os cavalos do império O restante todo pode se jogar aqui nessa galera aqui, enquanto o azar distrai todo mundo lá Até os trolls também podem se jogar aqui em cima dos cavalos do império E olha lá Opa, pera aí que eles decidiram vir pra cima aqui Ó Opa Aproveita que está todo mundo aglomerado aqui dando um abraço no Asharg As areias já correram porque os Orques negros são sinistros Pode ir perseguindo aí Tira o Asharg daí que eles já estão tankando muito a galera Os catapultos já estão fazendo o trabalho O plano aqui é distrair eles É muito antigrande para ficar brigando aqui Agora que vocês já brincaram bastante O plano aqui é para ficar brigando Eu não posso sair Os caras estão atingindo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Aperte o trabalho Não tem nada 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 Chegou aí os Trolls Agora que tem os Trolls também para ajudar Vamos para cima do Carl Franz de novo Vamos pegar esses Arqueiros aqui na real Antes da gente ir para cima do Franz Debuff em todo mundo aqui Zumbisada Zumbisada Que eu nem olhei direito São Arques negros Com armas nas duas mãos Se eu me lembro bem É até que está bem bonitinho Só perseguir a galera aqui agora Certificar que não vai fugir quase ninguém Desisto de perseguir cavalaria E venha ajudar a perseguir as infantarias Franz morreu Acho que de novo né Já tinha derrotado ele uma vez Catapultas Para de atirar aí Senão vocês vão acabar acertando a gente Time for slaughter Trolls Aqui sobrou 10 17 aqui Pega eles aí e trouxe Esse aqui não vai alcançar não Está muito longe já Vou dar uma acelerada aqui 6 14 5 Vai no de 14 mesmo Aqui tem 11 Está quase 10 10 9 Já deu já Só pegar aquele de 14 ali Já deu Vitória acirrada Ok Vamos jantar os prisioneiros aqui Porque carninha do império É saudável E faz bem Olha para onde eu consegui recuar velho Estava numa montanha colada Vamos descer aqui Terminar de matar o exército Até parece que vou deixar eles fugindo Agora chegou um Lutz aí hein Manda Lutz, quero dizer Lutz seu lindo aí ó Do Ronald Não É só vocês confirmarem o e-mail e mandar gente É Vamos colocar aqui Eu lembrei Ah é os garotão que estava voltando né Melhorar os trolls Melhorar os trolls Melhorar os trolls Tá Eu ainda não sei como é que está a situação aqui Deixa ver Tem 3 nessa guarnição Não tem nada demais né Você não Vamos pular para cá então Mirmedens também não tem nada demais Mas vamos descer aqui Aproveitar que os exércitos anões estão ali para cima Vamos pegar a cidade deles que está aqui embaixo Azarxil Acho que não deve ter tanta guarnição É, está pequena também Não tendo muralha já está ótimo para mim Para de cobrar renda aqui no momento É melhor esse aqui botar Na verdade melhor esse aqui primeiro Vou botar muralha aqui Que está mais vulnerável Pega esse aqui que aumenta as baixas capturadas Tá, vamos deixar construindo já o primeiro nível disso aqui Preciso de 5 de crescimento agora Que Slave ainda não está tentando vir para cima Vamos melhorar esse aqui É, pode construir esse aqui também A enquete vai ser aonde? A enquete vai ser aonde? Então, é... Alguém pode pegar o link no Discord por favor e mandar aqui na live Lá no canal Avisos Alguns dos moderadores Por favor Para o Rafael Henrique Zang não olha para trás Tem um tubarão voando É chacinado agora, velho Quem disse que ele precisa cabelo? Só desligue tudo Tem um fracão de tubarão, Zang Corra Olha o chacinado de novo Espera aí, está passando um carro aqui Zang te recomenda um ótimo filme Super Tubarão Alto, recomendo Ele assistiu Tubarão normal, acho bem ok, né? Zang, tu teria orgulho que eu fiz uma campanha do Rabotinho que estou fazendo? Rechacei 3 eras e eu fudei com ele Muito bom, Ronald Estou orgulhoso Mata os Nanico Vou matar, velho Calma aí que eu estou do lado da cidade Eu acho que quem está aqui é o Belegar e o Thorgrin Enfrentar os dois juntos vai ser bem difícil, mas eu vou tentar Não sei o que eles recrutaram no exército deles Mas não pode recrutar muita coisa boa Eu acho que é só o moderador que pode postar o link, Ronald Por isso que eu falei, o moderador Já que nada faz tão sentido que agora tem um furacão de tubarão com 3 cabeças do tamanho de um caminhão baú Ô louco Eu não aguento ver anões morrerem, eles são meus irmãos Imagina eu então Não sei o que estão falando para fazer campanha com o Orc Eu fico muito incomodado que o Lutz não aparece no OBS Ele só aparece na live mesmo Aí eu só consigo ler na hora que aparece Tá Maladulante Saques, aonde mano? Ah, tem esse exército mega aleatório aqui, hein? Eu não tenho interesse lutar contra vocês porque vocês são Orcs E possivelmente eu quero convidar vocês para brigarem comigo depois com outra facção Tá, melhor esse aqui para a gente pegar o Orc Negro depois Tá, melhor esse aqui para a gente pegar o Orc Negro depois Tá, melhor esse aqui para a gente pegar o Orc Negro depois Então para quem não tem aracnofobia, continue vindo a batalha Para quem tem aracnofobia eu sugiro que vocês voltem assim que a batalha acabar É, vamos deixar aqui os gomes de lança aqui na frente Os de espada aqui Aqui A gente já vai aparecer em cima deles Foi isso que ela disse Mas Só o nosso senhor que não tem vídeo de vanguarda que é muito zoado Mas enfim Vamos começar aqui Pausa Vocês vêm para cá Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui 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 Goblins não são fortes como vocês devem imaginar, né? Então por isso que tudo é ameaça intensa para a gente Vocês vêm para cá Grupo... Eita Grupo 2 Vocês aqui grupo 1 Vêm para cá É... É... Vêm para cá Vêm para cá Vêm para cá Barulho de aranha Pior que nem se o pessoal ficar ouvindo a live adianta, porque tem o barulho da aranha ainda Lá vêm as aranha Aranha Lá vêm as aranha Eu acho que tem o barulho da aranha Sabe o barulho da aranha Agora vem mais aranhas Cadê meu senhor que está chegando aí? Tira a flecha dessa galera aqui Pode perseguir aí, invocar mais mineradores ali Deixa a aranha perseguindo, vocês podem focar no restante Só faltou aranha e aracnarok no gigante aqui para fechar o exército No geral está legal Vem, 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 vem Vem, 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 vem Todos correram Até que ficou legal esse exército, nunca tinha feito um exército só de aranhas. Deixa a galera se divertindo e perseguindo um pouco para ganhar experiência. Aí, o Kleber mandou o link da votação, quem não votou ainda. Alguém compra um Bygon, por favor. Essa aranha aqui é tonada, acho que vai ter que comprar mais de um. Tá ótimo. Aqui Miss Gel, pode abrir o olho. Tá, vamos... Uh, eu poderia liberar aqui hein. Esse aqui que me deixa triste também. No Steel Fate, eles falam aqui na descrição que se você libertar a facção ela vai ser seu vassalo. O que não é verdade, ela vai ser seu aliado. Então, por esse motivo eu não queria liberar. Embora ia ser mais um aliado depois né. Não sei gente, o que vocês acham? Devo libertar mesmo como aliado militar. Tentar transformar vassalo depois. Não queria perder minha confiabilidade atacando eles assim que transformar eles em vassalo. Em aliado, quer dizer. Liberta? Mas não vai libertar como vassalo. Que eu estou explicando. Vai ser aliado. Por isso que o meu exército eu não coloquei só de fantasma. Varia um pouco. Tá bom, vamos libertar então. Mesmo não sendo vassalo. É... Eu não lembro se estou em guerra com a facção que está aqui. Tileia... Eu não tenho guerra com eles. Excelente. Tá, agora a gente vai vir para a cidade que fica aqui. É... Aranha é só no nível 4 que eu posso pegar aí. No nível 16 ele pode montar uma aranha na Knarok. Mas por enquanto não. Tá, esse exército aqui do ar, vamos mandar ele aqui para o Mut. Vai causar o terror por lá. Vem aqui para Piteodorf. Aqui eu não tenho interesse em manter a cidade. Então eu quero só o dinheiro. Vamos pilhar. Quero incomodar o Império. Não veio me incomodar. Eu vim incomodar vocês. Peraí que meu olho está coçando. Ah, socorro. Quero o teu gigante... Hã? Qual é o teu gigante favorito? Mas todos são iguais, velho. Mas eu prefiro os monstros de Norsca. Então eu acho que os de Norsca mesmo. Shrek. Vamos lá ver o que tem aqui. Putz. Três fantasmas, mano. Regimento Renomado. Eu poderia vir para o Forte Sombrio primeiro então. Na verdade tem 17 na guarnição. Na verdade tem 17 na guarnição aqui. Eu não tenho quanta puta para atacar eles em um turno só, né? Só atacar eles em campo aberto e esses fantasmas aqui vão me arregaçar. Não sei, não sei. Acho que o Shrek não tem forças aqui para enfrentar essas unidades. Não tem batalha relâmpago, né? Não. Aqui no Forte Sombrio eu acho que tem guarnição já. Tem muralha, quer dizer. Não tem muralha, mas a guarnição está bem alta. Bastante coisa. A maior parte é arqueiro e catapulta. E aqui é o anão branco que está cuidando, então não é pouca coisa. O que fazer? Acho que eu poderia tentar fazer o cerco aqui para impedir que eles vão recrutar mais unidade. É, fazer isso. Está meio a meio aqui então não sei se eles vão querer me atacar. Mas vamos esperar para ver. Na real então eu vou fazer o seguinte. Você vem para cá e machucar eles aqui. Tente chegar lá. Hum, com esse dinheiro que a gente pegou agora... Ainda não posso melhorar aqui que eu já gastei o crescimento. Seria muito bom liberar esse aqui. O Goblin mergulha a fundo, é o que estamos pesquisando, não é? É. Tá, melhor esse aqui para a gente ganhar um muralha aqui. Pode melhorar o Monte Bombadio também. Pastor. Zeng, posso te perguntar uma coisa? Pode. Saudades dos Vampiros Piratas, mas eu não tenho a DLC. Com o tempo vai ter promoção na DLC, você compra, sem problema. Não, não. Chama os Ghostbusters, Zeng. Quase isso, é porque esses fantasmas é difícil de matar, velho. Quando os Orcs piram uma cidade, eles deixam uma construção na cidade. É muito engraçado a descrição deles. Sério, eu nem reparei. Não sei se apareceu o texto agora. Cold Noctilus, está vindo da floresta aqui. Zeng, dá para ver se uma cidade tem muralha quando tem aquele negócio de muro. Não me olha se não tem. Porque não tem muralha, esse tem é porque tem muralha. Não, eu estou ligado. É só olhar na descrição da construção de guarnição. Se tiver nível 3, já tem muralha. Se for Bretonha, a cidade nível 3 já tem muralha. Agora que eu não entendi é que eu não posso ecoar. Aí me complica um pouco. Mas vamos tentar lutar, velho. Eu acho que o Shrek vai morrer, gente. Estou sentindo. Por que o jogo não deixa eu ecoar? Eu não entendi, mano. Eu não estou em marcha? Enfim. Não pode orc fêmea? É machista. É jogo machista, velho. Fazer o quê? Tá, vamos pegar essa galera aqui, ó. Que eu não sei se é o exército da guarnição, mas... Quanto mais rápido a gente matar o exército deles, mais rápido eles vão querer correr, porque eles vão ficar assustados. Então, vamos vir para cá. Carruagem vai ficar aqui para incomodar eles. Todos vocês vêm para cá. O Xamã fica aqui. Beleza. Rapazes e... Grandão chega mais perto. Vocês aqui... Tá, se quiserem ficar lá atrás, que é muito bizarro. Então aqui realmente vai ser a parte que tem mais exército. Bom e ruim para mim. Vem para cá vocês. Ruim porque talvez eu não consiga circundar eles aqui direito. Bom porque vai ser mais fácil de jogar magia. Aqui nós vamos. Caraca, calma aí. Atira nesses... Nesses aqui de trás. Um de vocês possível passa direto aí por eles. É... Onde que está melhor jogar uma magia aqui? Eles não fizeram uma bolinha, né? Então fica mais difícil de acertar. Gueres anões já é uma grande. Thorgrim está aqui no meio também. Thorgrim vai ser difícil de matar, hein? Vamo lá pegar uns arqueiros. Vamo lá pegar uns arqueiros. Então um dos rapazes aqui tenta vir pra cá, pra gente circundar ali. Agora vem pegar esses lança rancores. Vamo lá pegar uns arqueiros. Vamo lá pegar uma lida. genauer pesada pro Gorko aqui no meio. Não usei a cavalo aqui, tá? Não usei a cavalo aqui pra cá não. Não tenho nada de acertar. Não tem o que eu colar lá. Daí, vai abrir a cavalo aí. Vamos lá. Sim, vamos lá. Não precisa de tudo isso brigando com um guerreiro não Vou colocar os mineradores em cima do meu exército lá Minha cavagem tomar um sacode para os arqueiros dele Tem que dar uma vitória para os anões de vez em quando Não é para eles ficarem felizes e continuar lutando Também os squeaks que saíram de controle podiam sair daí agora Aqui não é muito interessante usar o pé de Warc agora Batei um mosquito no meu óculos Ainda tem os fantasmas chatices para matar Tá vendo aqui os guieiros anões do Paz do Fogo do Dragão Vamos tentar focar a flecha neles Tem um lança rancores ainda conseguindo atirar na gente Incrível Alguns fantasmas estão apanhando bastante Mas não é o suficiente para morrerem Lobos tenta sair daí para mandar vocês pegarem os lança rancores deles Que já está perto de atirar na gente eu acho É o Thorgan, não vou conseguir derrotar nem ferrando Vocês virem para cá Eu vou mais perder tempo para bater esses fantasmas aqui Eu já botei um alto escaramuço para vocês, tá? Pode correr, gente Tá, vocês virem para cá Correr aqui também Tá, vocês virem para cá Correr aqui E vai lá pegar as rancores Javaleiros Virem mais para frente aqui Aparentemente foi um fantasma aqui morto já Eu mandei se usar motos caramús Mas se não ia apanhando, né? Vai pegar Vai pegar Na verdade, espera aí Que a gente está no alcance deles Sai, 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 sai Tô tentando vir para cima do Shrek Não deixa, gente O Shrek irá viver O Beligar e o Thorgan aqui na maldade Vou ajudar aqui a pegar esse Halken Raff aqui O problema é que eles já conseguiram pegar o alcance antes de eu contornar, né? Aí eu vou perder meus javaleiros Ah, dá uma investida aqui, vai Dane-se Dá uma fechada nas costas deles aí, velho Que eles não vão aguentar, não Matamos aqui o fantasma, matamos Os grandão vêm ajudar aqui a bater no restante que acho que eles vão correr Mas a verdade é que eles apanham um pouquinho mais e eles vão querer correr Espera Dá um buff aqui nos grandão Rapazes, vamos ajudar aqui, ó Ainda não vai, hein Não vai, hein Não vai, hein Não vai, hein Eu não vou querer correr Tá, preciso botar isso pra correr, mas agora estou na alcance dos mineradores aqui Eu vou tomar explosivos Ai Ah, só dá tempo de fazer eles correr Os Quiggis, como é que estamos aí? Vencendo Aí sim Está na hora de vocês virarem aqui nesses mineradores O problema mesmo aqui é os senhores deles né, fora isso Vamos buffar mais os grandão lá de novo Se o Shrek conseguiu sobreviver isso tudo aqui, meu amigo, parabéns Tá, catapulta deles está correndo lá Correram aqui meus javaleiros O Shrek vem pegar esse Gamara aqui Tá, sai daí agora Arqueiros Dois cada um aqui Vocês vão pegar os mineradores Baixo o Shrek, só mais uma paulada na cara Não, mais uma Morreu Os javaleiros voltaram e correram Os javaleiros voltaram e correram Os zagueiros e anões deles voltaram ali, vamos pra cima Vamos lá Não precisa brigar não, velho Só a sua presença aqui e a presença de vocês continuarem lutando É, vou tomar muito explosivo até chegar perto deles É, vou tomar muito explosivo até chegar perto deles É, só tem vocês Praticamente Buffos grandão de novo Porque eles são o único que dá dano aqui neles Eu acho O Thorgling está quase morrendo Tá, esses aqui não são inabaláveis Vim ajudar vocês aqui Eita Eita, batalha intensa Os javaleiros desistiram Vou ajudar aqui Vai lá Um tapa aqui no Thorgling Vamos ver se ele morre Esse conselho ajuda vai mais rápido né Vai lá Shrek, confio em você mano Vai lá Thorgling correu Esse é meu pântano Esse é meu pântano Thorgling Deixa ele fugir que eu persigo ele com o javale Morreu? Falta só você Belegar Que eu duvido que eu vou conseguir matar Mas eu vou tentar ter meu último suspiro Sai dai Shrek, nossa sai dai Shrek Sai dai Shrek Então mudou um espeteleco na cara Não, se ele correr a gente vai perder Não Não, não vá Volta Volta, volta, volta Volta Shrek Shrek não faz isso comigo Shrek Não Shrek Ele vai sair né Venom Agora ferrou, perdi Tentei Acelerar aqui Acelerar aqui enquanto a gente tenta matar o Belegar aí Os arqueiros dos orcs são bem fortes pra lutar em cor pra corvo né Então talvez a gente consiga causar um dano aí Não sei o suficiente pra ele correr Mas se ele tá perdendo vida ele tá Correu Correu, correu Correu, correu Correu ou morreu? Morreu Morreu Falta só vocês agora Umas flechadas na nuca vai fazer eles mudar de ideia A gente vai cercar eles por todos os lados A gente vai cercar eles por todos os lados De preferência não vão tomar explosivos deles de graça aqui né Porque não é uma experiência boa Deixa todo mundo se esbarrar aqui neles Vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Flash na nuca Acabou a munição, pra cima deles Ah na sua cara Thorgrim Ai 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 Nem acredito Rapaz Foi intenso Só persegui aqui pra sumir esse grupo Se é que eu vou conseguir fazer ele sumir né Tem uns rapazes alcançando eles Mata não, mata esmaga, esmuga, amarra Hã? Mata não, esmaga, esburra eles Estou fazendo isso É, não vou alcançar mais, esquece Sobrou exército ainda Sobrou exército ainda Você, você olha o item na loja Anota o nome do cara Do compra fora do Auto 3 Pra não pagar os 100% de imposto, entendeu? Caralho, é emércio É, sonegar Os caras sonegando em joguinhos eletrônicos Mas não tem como O que esperar dessa galera Se eu tiver como sonegar Eu vou Sonegar cada centavo Ele tá ligado Ele tá ligado que eu não vou vender nada Vai ser só no trade Fui na malha fina amanhã Vai ser só no trade Cara, eu ainda não tanquei o cara xingando o Zang não Normal mano O maluco tá bom No Ragnarok tem dragão só pra matar Rapaz Tem, tem que ter como montar É, mas não é algo no que a gente tá jogando né Futuramente do passado É triste quando o PC não roda Ragnarok É, realmente mano Não tem o que fazer Sempre tem como rodar Futuramente no passado vai ter É uma batata roda Ragnarok A minha torradeira roda Rapaz, se a minha torradeira é dois gigas Pintando cabelo de um milhão com imitação de foca do Zang Nunca vai acontecer Pintando cabelo de verde Imitando foca Pintar meu sovaco de verde Eu estourei com um cara dando rage no Jão Porque o cara tava trocando uma ideia muito federal no meio da partida Tava mandando mensagem e tal Que? O cara que tu deu silence Eu não dei silence ninguém, foi o bot Enfim o bot é lúcido Aí quando O Zang falou assim Eu vou jogar um ragezinho com a gurizada O cara entrou em choque Ele entrou em choque total O Zang vai pro mano Tá ligado?